Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida Como um lugar de milagre e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti